de gorgonoide, ele mandava atualização, nada, o chip não seca, atualização, aumentei o cardio e ele subiu 2kg, que é isso, Ramon é você, vai que embora carniz, não, entrei, calma, ai eu falei, boa noite, na moral, o que está fazendo, ainda bem que você me perguntou, estava esperando você me perguntar, estou fazendo é porra nenhuma, estou comendo isso, estou comendo aquilo, falta 5 semanas, o Renato vai me dar uma semana de férias, uma semana, que viagem é essa, o problema é que o campeonato faltava 5 semanas, mas ele estava com um shape de 8 semanas, agora ele vai fazer certinho, aí chegava 8 horas da noite, vai fazer assim todo dia, por que tu mandar uma foto para ele então, não sei para me chamar de trouxa, não sei, e aí ele vai competir lá, e agora ele tem um lance, vai ser Lelys vs Gorgonoide, vou te falar que a cintura do Lelys é mais fina, eu sou obrigado a falar, que esse programa aqui está uma porra. Seis semanas para mudar o shape, Juliano. Você vai ter que fazer uma bela de uma corrida, ele está bem atrasado. Ele está atrasado, o que acontece? Como ele estava com um percentual de gordura muito alto, por que? Porque o treino dele também estava ruim, então ele estava com retenção de gordura e a massa muscular muito forte. Esse programa aqui está uma porra. O Kaique olhou puto, ele ficou bravo, Kaique? Não, não, só umas certas coisas que ele faz, que eu estou vendo pessoalmente que eu não curti. No teu pé, tu diabo? Como se fosse um filme? Como é que é isso? Não. Não é. O Kaique, ele é bem, ele é bem. Ele é delicado, né? Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Esse chute é legal. Tipo Michael Jackson, legal. Sem dólar. É um walker, cara. Sim, faz sim isso. É um olhar do sexto melhor atleta do planeta, aí te ajudando nas coisas. Você já sabia que em seis semanas você vai ter que fazer um trabalho de doze. Você está com um físico de doze semanas, mais ou menos. Dez semanas, né Juliano? Por que ainda estamos aqui? Só para sofrer Mas aí ele pediu para subir o cargo Ele falou assim, ah, estou muito fraco e tudo Por favor, deixa eu comer mais Eu falei, come Lelis, Lelis, falta na cabelo Mano, eu já pensei que se eu chegasse no Almar Pô, eu quero comida, cara Eu não quero fazer Cara, eu queria que você colocasse o cargo Os caras aqui são doidos Não assim que está em preparação Tem que fazer o cargo, os caras não fazem Eu sempre estou cansado E mesmo assim eu faço a porra do cardio Tem que lembrar também que a gente está fazendo Só 40 minutos de cargo de manhã E 20 minutos de pós-treino A gente chegou a fazer duas horas para Brasília Quais horas? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer Eu sei, mas tipo assim Mas como é que é o seu cargo? Você está na praça? Pode ficar tranquilo que o meu cargo já caixa Se você não sou garoto Eu penso, cara O cargo está fazendo duas horas Que cargo é esse? Mais um treino? Mais um treino? É Mas é, cara Não, eu só estou De quando? É Não Agora, quando eu estiver na rua Pô, tem momentos que eu estou cansado Descendo Você é fraquejo É Tem que ser muito, muito, muito psicopata Tem que ir pra cá Não, agora eu vou acelerar Mas, Caíto Você está falando de morgonha Não, mas eu quero passar assim Cada vez que eu encontro ele, ele melhora É É Mentir pro pai Mentir pro pai É Tem que levar a chinelada, cara Não E ele fala assim Aí tipo Não tem como eu estar mentindo Porque eu estava com 110 Eu já caí pra 105 Em três semanas Então, tipo assim É só mentir depois, né Já tá aprendendo? Já tá aprendendo? É, ele tá mandando Eu tô aqui em Belo Horizonte Aqui eu não consigo fazer as coisas direito Vai ser, mano Eu vou chegar assim O que eu faço com esses meninos, Caíto? Porque ele tá em Belo Horizonte E não tem motivação E tipo Ele mostra Não vai viajar pra lá pra dar uma motivada nele, não, velho? Viajar antes é uma fã E isso aí É É No baile nós é mídia No baile os meló marola Aperta o balão Acende, puxa, prende, solta Numa volta o cofão Whisky, Red Bull Na outra o lança perfume Comentei mais um